Então eu vou fazer uma mistura dos dois Porque eu estou improvisando um pouco aqui O que saiu, saiu Vamos nessa E aí eu destaco coisas para vocês Não fiz isso não Que seja isso aqui Isso aqui é uma ideia Estou pensando nesse acorde Estou repousando nessa nota Que é a terça dele Passagem para chegar na quinta Aí fiz meio que Praticamente a escala Terça maior Só que ela é de passagem É engraçado que a terça maior É passagem cromática Para a terça menor e vice-versa Então ficou Então ficou E aí